Hoje é sexta-feira e eu tenho certeza que você está muito feliz não só porque hoje é o último dia da semana e o primeiro dia do fim de semana mas também porque hoje é dia de comentar os comentários de vocês se você não sabe, de segunda a sexta às 20 horas eu publico um novo vídeo e na sexta-feira eu comento o comentário os comentários que foram deixados ao longo da semana é claro que eu vou escolher alguns comentários e eu vou comentar aqui então, se você comentar nos meus próximos vídeos saiba que você corre o risco de ser comentado aqui na sexta-feira tá bom? então vamos para a primeira questão a questão do Alassi Santos ele deixou a seguinte questão aqui Olá Bruno, beleza? Bruno, eu devo anunciar meu curso antes mesmo dele estar pronto? Olha, se você fosse ministrar um curso presencial você não entregaria esse curso somente na data tal? você não tem como fazer o curso antes entregado depois se for presencial não é mesmo? no online é do mesmo jeito a pessoa vai se inscrever e você vai dizer olha, as aulas começam no dia 15, no dia 20, 30, enfim você vai definir uma data é claro que o ideal não é colocar um mês depois, dois meses depois mas é interessante pelo menos uma semana por aí de diferença essa semana é uma semana onde você pode já produzir o seu conteúdo ou seja, você pode agora abrir inscrições para um curso e você não ter esse curso ainda do mesmo jeito que é o presencial e no dia X você entregar esse curso agora, você vai ter que entregar mesmo porque se você não entregar a sua reputação vai lá para baixo quem comprar não tem problema nenhum se ela comprar por um serviço como o Hotmart, o Monetize, o Eduz porque eles têm uma proteção de compra se a pessoa não recebe em 30 dias em até 30 dias ela pode pedir reembolso então, não tem problema nenhum quanto a pessoa que compra mas se você não entregar o mais prejudicado é você mesmo porque você vai perder a credibilidade e não se esqueça as pessoas, principalmente num caso desse como serviço elas compram promessa compram a sua credibilidade e se você perde a credibilidade as pessoas não vão comprar mais de você vamos para a próxima pergunta pergunta do Anderson Campos Bruno, primeiramente parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado pois os seus conteúdos já me ajudaram a minha pergunta é a seguinte como vender meu curso online sendo que acabei de iniciar a produção de conteúdo e criar lista você pode vender um curso online? pode agora o problema é se você ir com muita expectativa achando que colocando esse curso no ar você vai vender 100, 200, 3 mil 20 mil cursos quando você tem uma lista de e-mails com 20 pessoas ou audiência ou um canal no YouTube com 30 pessoas você pode conseguir? pode nesse caso aí eu só vejo a única possibilidade que eu vejo você conseguir centenas de matrículas de alunos é anunciando é colocando dinheiro em anúncio normalmente não é esse o caso as pessoas começam sem ter esse dinheiro para investir então o que que você pode fazer? duas coisas e aí você escolhe primeiro continuar produzindo conteúdo por mais alguns meses para que você consiga aumentar essa lista ter mais pessoas para que você possa anunciar de forma orgânica o seu curso e segundo você pode lançar um curso pequeno com uma entrega ao vivo onde você possa falar com cada aluno pensando que você não vai vender centenas você vai vender dezenas ou pouco menos de uma dezena mas ou pode até não vender nenhum mas se você for com essa expectativa de que eu quero fazer isso para experimentar então é válido se você vai com a expectativa de que eu quero ganhar dinheiro eu lamento porque você só vai conseguir isso ou através de anúncio para que você consiga o tráfego ou a audiência ou através do tempo não existe outro caminho realmente quem tem audiência tem poder e existem esses dois caminhos no viver de curso sério empreender eu foco muito na construção de uma carreira porque é isso que vai fazer você crescer e é uma carreira não é uma carreira que começa agora e termina amanhã não é uma carreira de vida é uma carreira onde você vai poder trabalhar com isso do mesmo jeito que eu trabalho há 12 anos fazer 13 anos agora com curso online você vai poder fazer a mesma coisa durante 10, 20, 30 anos e por aí vai é isso que eu entrego para você agora realmente é necessário muito trabalho não tem jeito vai ter que trabalhar porque se você quer ter a vida que eu tenho tendo a o mais importante de tudo que é ser dono do meu tempo eu posso direcionar o meu trabalho para o horário que eu quero só que isso não quer dizer que eu não trabalho eu trabalho para caramba meu amigo só que eu tenho essa qualidade de vida que é de ser o dono do meu próprio tempo vamos para a próxima questão André Amaral Bruno primeiramente parabéns pelo seu trabalho magnífico tenho uma dúvida que acredito que muitas outras pessoas têm como vender o meu primeiro curso sem depoimentos pois pelo fato de ser o primeiro ninguém me conhece ainda não tenho de onde tirar depoimentos desde já agradeço abraço André quem disse a você que você só vai vender se você tiver depoimento na sua página não depoimento ele ajuda mas não quer dizer que seja fundamental para você vender o mais importante é você mostrar o que você já fez mostrar os seus resultados e conseguir mostrar para o seu público que você é o especialista no assunto ou mostrar que você está oferecendo realmente algo diferenciado para o seu mercado em relação aos seus concorrentes e para isso não é obrigatório você ter depoimentos Érica Vieira Barbosa da Costa você fala muito em cima da câmera fica ruim de te assistir olha Érica eu sei que eu não sou nenhum galã mas eu não sabia que ia não me tocava na verdade que minha cara poderia incomodar assim eu posso até gravar distante assim ó os meus próximos vídeos eu posso fazer assim você acha bom assim desse jeito um pouco mais distante você acha que fica melhor dá para captar melhor a mensagem porque eu posso passar a fazer vídeos assim mas eu vou dizer a você porque eu gosto de falar perto da câmera não é só porque fica uma coisa mais pessoal uma coisa mais próxima como se eu estivesse falando realmente no seu pé do ouvido mas é porque onde eu gravo Érica é muito pequeno os meus escritórios em casa que eu já tive nas cidades que eu já morei eram lugares pequenos então eu não tinha muito o que fazer não a distância máxima era essa aqui eu não tinha o que fazer aqui tudo bem eu estou num quarto de hotel eu tenho ó eu posso ficar rodando se eu quiser aqui olha que maravilha se eu tivesse um escritório desse aqui Érica olha que beleza ah eu podia falar pulando lá na parede correndo mas realmente os lugares que eu trabalho são pequenininhos é principalmente por isso Érica não tem muito o que fazer tá bom Érica eu prometo a você que eu vou tentar dar um jeito nisso pra não falar tão próximo da câmera tudo bem? se você gostou desse vídeo está gostando dessa série se você quer ter os seus comentários sendo comentados aqui no vídeo então comenta aqui embaixo comenta aqui deixe seu comentário que eu leio todos nem todos eu consigo responder mas eu posso escolher o seu comentário pra próxima sexta-feira e não se esqueça que todas segunda toda aliás de segunda a sexta-feira eu estou publicando novos vídeos sobre empreendedorismo no mercado do conhecimento sobre marketing marketing digital é de segunda a sexta-feira e a minha live agora oficial viu agora oficial dia 6 de março eu volto com a live e vai ser uma live bem especial como realmente tem que ser não perca a próxima live dia 6 de março às 20 horas agora vai ser às 20 horas tá bom e claro curte aqui agora curte aqui olha que bonitinho tá vendo taca o dedo aqui na minha cara e curte o meu canal pra que você seja notificado quando eu colocar os próximos vídeos no ar tá bom um abraço e até a próxima tchau